Eu já quis saber, que no mar me apagou, vou parar da praia E que sempre quando o nosso amor se der, quando o sol se desespera E se esfora a minha ser, é maravilha, porque o meu amor se der, E que sempre quando o nosso amor se der, 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 quando o nosso